Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso, sério Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso, sério Achou, achou, empurra, empurra, bota, 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 sim, amor Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso, sério Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso, sério Achou, achou, empurra, empurra, bota, 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 sim, amor Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar